Estou aqui de volta pessoal e eu estou entrando no torneio novamente, quer dizer, vou entrar no vídeo anterior, condimentado, não vou falar condimentado porque comentado todo mundo já fala, então vou dizer condimentado porque tem tempero né, é uma coisa temperadão, tem sabor, vamos dizer assim. Então, meu vídeo condimentado de hoje é sobre o jogo Home Incharta de 3, hora de relax, então é hora de esquecer os estresses do dia, buzina no pé do balo rio, a grega que você levou na semana passada, na semana, algumas horas, deixar tudo para lá e relaxar. No caso, cada um tem sua forma de relaxar, uma das minhas é essa né, também canto no banheiro, não comento isso com ninguém, mas assim, você tem que ter uma hora no seu dia para relaxar, seja escutando música, assistindo videoclip no YouTube né, ou fazendo qualquer coisa que você goste, isso é bom para relaxar, tá bom. A vida é tão curta né, então vamos aproveitar ela o máximo que a gente puder. A vida é tão curta né, não tem graça, não acho graça na vida, não, nada a ver. A gente vai aproveitar cada dia como se fosse o último dia. E assim você faz aquilo que você gosta, fazendo aquilo que você gosta, a vida passa bem melhor. Bom, seria se a gente ganha as coisas que a gente gosta. Poxa, só para ter um carinho aí, poxa, é a pré-eliminar. Ah, essa ainda, está me dando um trabalho. Deixa eu ver 40% concluído. Só falta, só falta muita coisa, mas, como já diz, um velho deitado, um velho deitado. Decisão, aqui, no dedo, no ar. Isso é muito bem, eu gosto dessa contagem aí, muito bonitinha. Para ajudar meu parceiro ali, parceiro, para dar uma situação difícil. A situação não está boa para todo mundo. A situação não, vixe, está boa para todos, mas vamos dar um joguinho a um a outro, né. Vamos nessa. Estão indo. Poxa, o cara. Os caras vêm. Um cara, só contra o F, é essa. Opa, estou escutando o barulho daquele. Mãe, mãe. A pita, que erinho. Eita, o cabelo é muito largo. A, I, X, já sei, foi. A, I, X, A, X, A, X. Então, o pessoal é bom mesmo é aproveitar o... Essas horas, relax, fazer alguma coisa que você gosta. Eu gostei dessa contagemzinha do caixinha. Muito boa. E consegui atingir o trezo, assim. Perdeu o embargo. Vamos nessa, pessoal. A gente está no faroeste. Eu, com a minha amiguinha, Gui, meio. Estou aqui para dar cobertura a todas as pessoas. Vamos, Capitão. Eu já vi aqui, tem um jogador. Um sniper lá do outro lado. E o traqueiro na batida. E eu fui pegando em surpresa. Xerife. Ih, que bonitinho. Nasceu uma gaia. Pô, uma gaia. É um escudo da minha cabeça. Está todo mundo atrás de mim. Eu, hein. Agora eu vou ter que fazer o... Aqui tem diretoria. Aqui tem diretoria. Tem diretoria. Tempinho, né? Então está todo mundo atrás de mim. E eu tenho que fugir, sobreviver durante esse tempo. Socorro, help. Não teve a ajuda certa agora. Eu sou o homem marcado. Eu era, né? E pela direção do... O tiroteiro... Um por um. Um por um. Está bom demais. Eu estou gostando do placado, hein. A 25, a 23. Está muito... A diferença é muito pouca. Está vendo que eu estou com tudo? Deixa eu ver. Eu não acredito. Eu não vou atender o telefone. Não vou atender. Pode apitar à vontade. Minha conexão caiu. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Bom, pessoal. Até o próximo vídeo.